Esse nome é forte no mercado em cozinha, show de cozinhas, quantos pagamentos? 8 pagamentos fixos. Ficou mais fácil comprar agora, né, Léo? Baixa de juros 2,1%, cobrindo qualquer oferta, garantia de 3 anos. E prestação de serviços, que é muito importante, é uma preocupação da show de cozinhas, para que você não tenha dor de cabeça nenhuma, certo, Léo? É isso aí. E promoção, a gente começa mostrando aqui essa cozinha. Cozinha Karina Luna, 4 peças, 8 parcelas de R$ 95,00. 8 de R$ 95,00. Inclusive com o divisor de talheres. Certo, então sempre facilitando aí o seu trabalho na cozinha. Tem mais modelos aqui, você que gosta de trabalho com cerejeira, com mogno. Exatamente. Ali tem uma outra opção. Cozinha toda a esquina e cambraia, tá? 4 peças, 8 parcelas de R$ 59,00. Nessa disposição, 8 parcelas de R$ 59,00. Com o divisor de talheres. Certo, uma promoção muito boa com as melhores marcas de cozinhas aqui na show de cozinhas. Eles têm projeto também por computador para facilitar a disposição dos armários. Exatamente, porque você resolve o seu problema de projeto na hora. E aqui na promoção também, temos uma cozinha que sempre faz o maior sucesso, tá? Cozinha Francielle. Deixa eu lhe tirar e mostrar. Excelente lançamento. Você tem esse armário com escorredor, né? 8 peças, 8 parcelas de R$ 173,00. 8 parcelas de R$ 173,00? Toda a linha completa, como você está vendo. É uma promoção muito boa aqui na show de cozinhas, em 8 parcelas. É para não deixar para depois, né, Léo? Aproveita agora, né? E a promoção vai até sexta-feira. Eles ficam em segunda, sexta, das 9h30, sábado, das 9h30, 18h. Domingo também, mesmo horário, em duas lojas. Alameda dos Maracatins, 156 Moema. Telefone? 288-1193. E Teodoro Sampaio, 1138, em Pinheiros. Telefone? 8520940, central, 222-3311. Quem só vende cozinhas? Vende melhor. Show de cozinhas. Tchau, tchau.